Consegui um emprego no cinema Odeon, o mais luxuoso da cidade. Muita gente vai lá só pra ouvir a minha música e às vezes nem fica pra ver o filme. Fica pra nós. Eu gosto disso. Fica pra nós. Fica pra nós. Fica pra nós. Fica pra nós. Fica pra nós.